Bom, eu vou mostrar pra vocês agora como que é. A gente vai desenhar essa barra aqui. É bem tranquilo. Então, a primeira coisa é que vocês devem conferir se isso aqui tá online, se isso aqui tá ligado. Que ele vai te dar dicas, vai te ajudar a clicar nos pontos certos, por exemplo, no final de cada linha, no meio dela, no centro do círculo, nos quadrantes do círculo. Nesse primeiro momento eu vou ligar também esse aqui, que ele permite só você desenhar em ângulo reto. Então, você não consegue desenhar nada além de ângulo reto. E tudo que eu usar de atalho, vocês vão ver aqui escrito, por exemplo, P. E eu vou acabar falando caso vocês não consigam ler. Então, eu vou começar desenhando um círculo, né? Começando no centro, nos pontos 0 e 0. Então, eu digitei 0,0. Apertei Enter aqui. Qual que é o... É... Da barra, ela é... 1.5. Então, ela é 1.5 polegadas. Aqui, como você pode ver, está em decimal. Então, eu tenho que mudar para... Estilo arquiteto, né? É... Ela é... 1.5. 1.5... Aí. Isso aqui é a seção da barra. Então, ela vai ter 7 pés de comprimento. Então, eu vou vir aqui, que é para extrudar esse negócio. E eu vou colocar aqui, que são 7 pés. Pronto. Agora, é importante saber que você só consegue desenhar linhas no plano XY. Então, como eu vou precisar desenhar uma linha de centro nessa peça aqui, eu vou ter que mudar o eixo XY. Então, eu vou rotacionar o eixo Y de um jeito que o plano XY fique aqui. Pronto. Desse jeito mesmo. Como a barra tem 7 pés, então eu vou achar o centro dela. Eu vou aqui no meio. O centro dela é 3.5 pés. Encontrei o centro. Beleza. A distância entre as luvas. Entre as luvas não, entre os colarzinhos é 52. Então, 26. Então, a distância do centro entre cada um vai ser 26. 26 para cá. 26 para cá. Tranquilo. Já vou subir aqui para servir de guia. Uma linha também. Pronto. O comprimento que é útil para você colocar peso é de 15.5. Então, partindo da ponta, você pode colocar peso até 15.5. Então, é 15.5. Cheguei aqui e subi. Aqui. 15.5. E sobe. Beleza. E ele vai ter um 1.9 de diâmetro para fora. De diâmetro contando os anéis. Os anéis. Como eu falei, vamos ter que mudar de novo o eixo. X. Vamos mudar os planos para que fique x e y agora nessa direção aqui. Para que eu possa desenhar um círculo. De 1.9 aqui. 1.9. 1.9. Poligadas na aliança. 1.9. Bolegadas. É, isso aí. É, isso. Vou extrudar ele até o próximo ponto. E aqui já está construído o primeiro anel. Vamos pro outro. P, para conseguir mexer aqui A bolinha do mouse Dá zoom para frente e zoom para trás também Mais um aqui 1.9 Escolho aqui E isso tudo Até aqui Perfeito Agora o que eu vou fazer Eu vou criar uma nova camada Para Para diferenciar as linhas Do que realmente eu construí Então Opa, criei duas a mais Então, direta E eu vou mudar a cor disso aqui Para uma cor cinza Beleza O que eu quero selecionar É a barra Esse E esse Vou mudar para o cinza E agora Vou selecionar Uma camada cinza E vou apagar as linhas Pronto, apaguei as linhas brancas Vou Mudar o eixo de novo Para deixar Conforme a linha de centro da barra E aí Pronto Deixa eu só selecionar Essa vista aqui Perfeito E agora vou mudar o tipo de vista Para conceitual Esse aqui é o conceito da barra E para realista Então essa aqui é a barra Para cotar Tem que vir aqui na Tem que vir aqui Selecionar o ponto Selecionar o ponto final E está aqui A cota Que é a cota Que está em milímetros Se não me engano Mas dá para mudar isso também Mas era É só isso aí Que você precisa fazer Agora eu vou lidar Com essa cota aqui Mudar A medida Para milímetros Ou deixar assim mesmo Mas era mais isso